A gente já ganhou contra os fame pá, é só mais uma bora. Quero um Sculpt nesta posição, nesta posição, no arbusto, quero um Sculpt a vir aqui e fazer random spot, e quero um Sculpt, é muito importante este Sculpt, aqui nesta posição. Não é melhor o T49 ir para ali porque largou o tiro de 800? Sim, o T49 ali para cima, sim. E o SCORTA? Não pessoal, e S3 eu não vos disse para mexer, ele disse. S3 não se mexam. Esmagadora, vou para aí. S3 não se mexam. Tu encostes o máximo possível à base, aqui nesta zona. Vou-me gostar ao Ruben. Ei, nada de amor. Vou-me gostar à traseira do Ruben. Não deixe tiros, Sculpt, não deixe tiros, Ruben. Não deixe tiros. Está bem, está bem, está bem. Olha, este aqui vocês têm que matar, senão é um Spot, ou é um MX. Já estão mandando blindos para aqui. Ok, Sculpt agora, base em daí. Base em daí, Sculpt, este Sculpt pode blazar. Base em todos. Base em todos. Jesus. WZ, mantém posição. Boa, fardei-me o VATIRES. Mas nunca disparo. Olha, o anti-tanque, dei a cobertura aqui, se faz saber. Nice. Tô indo, tô indo. Anti-tanque lá para cima, olha lá para cima, exatamente. Boa. Desculpa, me disseste não um bocadinho tarde. Tenho quatro tiros ainda. Ok, pessoal aqui, vamos aqui ajudar a ajudar. Vamos aqui ajudar, vamos aqui ajudar, vamos aqui ajudar. Temos que ajudar aqui. Bora. Desculpa. Abre o jogo, abre o jogo. Abre o jogo, abre o jogo. Linha, linha, linha. Linha, linha, linha. Bora, 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 bora. Temos que ir em cima deles. Não tenha medo com o tiro lateral. Sculpt agora para a cidade, por favor. Podes começar a andar para a cidade. Sculpt, para a cidade. 50 a 100 atrás, por favor. Atrás de quem? Atrás de quem? Abra o teste de 50. 5% de 60. Não, não pares. Não parem, vocês nunca parem. Marukata e Nine, se conseguires. Quero que puxe a situação. Estou a chegar ao pé de ele. Tem calma Nani, não leves mais tiros Não leves mais tiros que eu estou mesmo a chegar atrás O problema é que vem aí outro ao fundo Pois, por isso mesmo, puxa atrás Puxa atrás do clima porque eu limpo um e tu limpas o outro S3, bora, 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 não parem aí Último tiro Cuidado, cuidado com o outro 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 30 segundos Limpe esse, esse gajo Isso Pessoal, não esqueçam do cap que o cdc já está aqui 20 segundos para mim Cap, volta atrás Eu vou ao lado do cap Eu vou ao lado do cap Eu vou ao lado do cap Quero uma linha de 3 tanques E os restantes protejam Uma linha de 3 e os restantes protejam Sim, vai para trás Nani Eu também estou a soro Eu posso fazer de descudo Querem? E vou eu Pide faz tipo uma parede à frente deles Ya E vamos para a frente de vocês Boa Encosta-se aqui, vai encosta-se A gente vai! ... ... ... ... ... Bora, sai todos do cap, limpar isto Limpar esta **** Bora limpar esta **** Bora limpar esta **** Bora limpar esta **** Eu não creio que pela segunda vez eu não me deixei mais Eu não me assumi isto Esse é meu Esse é meu Esse é meu Vou tirar uma selfie com o gajo O que? Oh Ruben esta foi toda para ti Ruben Gana jogo hein